Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um curso. Dessa vez vamos falar sobre custo de capital próprio CAPM. Meu nome é Luiz Antonik, eu sou professor universitário e ensino finanças corporativas para meus alunos. Muito bem, então o nosso curso é sobre Capital Asset Pricing Model, ou seja, modelo de precificação de ativos de capital. Formalmente, o CAPM é uma das várias alternativas que você tem para calcular o custo do capital próprio de uma empresa. Vamos olhar o que é isso. Quando a gente olha um balanço patrimonial, você percebe o seguinte, aqui eu tenho o ativo e aqui eu tenho o passivo. O que acontece é o seguinte, esse passivo ele se divide em duas partes, ou seja, uma parte eu chamo de passivo mesmo e a outra parte eu chamo de patrimônio líquido. Então essa divisão aqui em duas partes são os capitais que financiam a empresa. O passivo, esse passivo aqui é o capital de terceiros e esse passivo aqui é o capital próprio. Então o objetivo do CAPM é estudar quanto custam esses capitais que financiam esses ativos aqui. Olhando isso de uma forma mais matemática, mais fácil de entender, a gente vai ver o seguinte. Quando eu calculo o custo médio ponderado de capital de uma empresa, que nós chamamos de WOC, esse WOC, ele é composto por duas coisas, então, como eu tinha explicado no slide anterior. O custo do patrimônio líquido, esse patrimônio líquido é o capital próprio e o custo do capital de terceiro. Somos dois capitais que financiam a empresa, somo isso de forma ponderada e aí eu obtenho o custo de capital. O capital da empresa. A fórmula é essa, a formuletinha aqui embaixo, um pouquinho para frente, vamos vê-la com mais detalhes. Então, quanto custa os dois capitais para a empresa? Quer dizer, os capitais que financiam a operação. Ou seja, o capital de terceiros e o capital próprio. O capital próprio, conceitualmente, é muito fácil porque é o patrimônio líquido. Já o capital de terceiros, ele é um pouquinho mais difícil de entender, muito mais fácil de calcular, mas ele tem outras coisas. Mas eu vou considerar só aquilo que for financeiro. Então, eu vou considerar empréstimos em bancos, imposto a pagar, vou tirar fora, empregados a pagar, vou tirar fora, fornecedores a pagar, vou tirar fora. Eu só vou considerar aquilo que é financeiro. E no patrimônio líquido, eu vou considerar tudo. Então, a fórmula para calcular o custo de capital de uma empresa é essa formuleta aqui. Você veja que eu estou somando aqui o capital próprio e aqui o capital de terceiros. Estou somando os dois. Estou somando os dois. E você pode ver que eles estão ponderados. Olha, aqui é o total dos capitais que financiam a empresa, o patrimônio líquido dividido pelo total dos capitais que financiam a empresa. Isso vai dar a proporção de capital próprio. E aqui é as dívidas financeiras divididas pelo total dos capitais que financiam a empresa. Multiplico isso pela taxa aqui do patrimônio líquido, multiplico pela taxa do capital de terceiros e assim eu tenho o UOC. Ou seja, esquematicamente seria mais ou menos o seguinte, o CAPM é essa parte aqui do UOC. Ou seja, a ponderação, a proporção de patrimônio líquido multiplicado pela taxa que financia o patrimônio líquido. Então, essa taxa aqui multiplicada por essa proporção é o que a gente está buscando. Essa taxa aqui é o CABM. Essa aqui vai ser a taxa do CABM. Mas me conte uma coisa, vou voltar um pouquinho atrás, aliás, se você quiser, aqui no canal tem uma série de filmes explicando para que serve o UOC, como é que a gente usa o UOC. É um curso sobre o UOC. Eu aconselharia você a assistir esses filmes para você poder entender isso um pouquinho melhor. Então, vamos ver aqui no que a gente vai usar o UOC. Quando uma empresa vai comprar um equipamento, vai trocar uma máquina, vai fazer um investimento novo, vai ampliar uma fábrica, vai adquirir algum bem de capital, ou vai comprar um concorrente, vai fazer um valuation, ou mesmo você que trabalha com mercado de capitais vai fazer um valuation de ações. Então, em todas essas operações aqui, para todas essas operações, você precisa saber qual é o custo de capital da empresa. Qual é que é o custo de capital da empresa? Ah, o custo de capital é o UOC. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com discount cash flow, você vai precisar, para qualquer discount cash flow que você fizer, fluxo de caixa descontada que você fizer, você vai precisar usar o UOC. Claro, fluxo de caixa descontada, eu tenho que descontar alguma taxa. Se você estiver fazendo um valuation, por exemplo, para avaliar quanto vale uma ação, qual é o valor justo de uma ação, você vai precisar ter um UOC. O UOC vai ser indispensável para que você calcule o valor dessa ação. O que é que você faz? Você monta um fluxo de caixa, depois que você montou o fluxo de caixa, você vai pegar esse fluxo de caixa, que é essa linhazinha aqui, essa linha que eu estou marcando aqui, fluxo de caixa, free cash flow to firm, e aí você vai pegar esse fluxo de caixa e vai descontar ele a taxa do UOC. E aí você tem aqui o valor justo da ação. Da mesma forma, por exemplo, se você estiver cobrando uma empresa, se você estiver avaliando uma empresa, fazendo alguma coisa dessa natureza, o que a gente chama de valuation de empresas, você também vai precisar do UOC. E dentro do UOC, você tem uma soma de dois capitais, o capital próprio e o capital de terceiros. Então, o CAPM, que é o objetivo do nosso curso, ele ensina você, aqui no nosso curso, você vai aprender a calcular o CAPM. Então, é isso só para você ter uma visão geral do que serve. Então, o custo de capital, ele vai ser uma ferramenta de auxílio para você nas decisões de investimento de longo prazo pela empresa. Um dos principais indicadores usados pelos analistas do mercado. Então, por quê? Porque o UOC, ele vai ser um número mágico. Ele vai ser um número mágico que ele vai te dizer assim, compra ou não compro? Faço ou não faço? Invisto ou não invisto? Ou não invisto? Sempre que você tiver que investir em alguma coisa, você vai precisar necessariamente do UOC. Então, assim, fazendo um resumo do que a gente viu aqui. O UOC é uma taxa que você vai usar como decisor nas suas decisões de investimento. O que é o UOC? O UOC é formado pelo capital próprio e pelo capital de terceiros. Para calcular o capital próprio, eu vou usar esse método do UOC, que é o objetivo do nosso curso agora. Para usar o nosso, para calcular o custo do capital de terceiros, eu vou usar simplesmente o custo das minhas dívidas. Então, o uso dessa ferramenta, ele vai te servir para que você possa explorar oportunidades. Por exemplo, para você ver se um projeto é adequado ou não é adequado para a empresa. E assim você vai poder maximizar os investimentos na empresa. Ou seja, quando você fizer um investimento na empresa, você vai ter certeza que você não está perdendo valor. É claro, porque se a empresa tem, vamos pensar assim, uma taxa de retorno subpatrimônio de 15% e você começar de investir em projetos que rendem 12%, o que vai acontecer? Na média, esse valor aqui, o teu 15% lá, vai baixar para 13%, então você vai desvalorizar a empresa. Então, como é que você evita essa desvalorização? Você evita investindo em projetos que tenham, no mínimo, o teu UOC. Então, meus queridos, nessa aula é isso. Já continuaremos com a aula de número 2. Estamos aprendendo a calcular o custo do capital próprio pelo método CAPM. Muito obrigado. Não deixe de assistir a próxima aula. Um abraço. 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 Um abraço.